Nessa aula eu quero falar para você que decoração não é só para quem tem dinheiro. Por que não buscar produtos, um ambiente com mais conforto, com mais qualidade, mais beleza, mais durabilidade? É o que nós queremos, é o que nós estamos aí propondo no nosso curso, que você tenha um ambiente decorado de forma fácil, prática e você aplique os conceitos que eu estou falando para você aí na sua casa. E é possível sim obter qualidade, bons produtos, sem perder aí de vista, bons preços, formas de pagamento, condições de pagamento. Então é só uma questão de busca, uma questão de procurar o que você deseja. Então a primeira coisa que a gente precisa colocar agora é o que você precisa, o que você deseja para o seu espaço, para o seu ambiente. Como decorar esse ambiente? Depois é sim uma busca por qualidade, por preço, por bons produtos, tá? E existe sim bons produtos com bons designs, com valores mais acessíveis, tá bom? Então, quero falar para você aqui sobre pesquisa em sites de imobiliário. Existem vários sites de imobiliário que tem imobiliários interessantes, com bons designs, com condições boas de pagamento, tá? E é só uma questão de busca, uma questão de procurar. E você ainda, de repente, ainda não consegue identificar esses sites porque você ainda não tem essa visão do bom produto, não tem essa visão do design. E é isso que a gente quer passar aqui para você. Um ambiente bem decorado traz aí qualidade de vida, como a gente já comentou na aula passada, né? E essa qualidade aí está ligada a um ambiente que vivemos, a um ambiente que nós frequentamos, utilizamos no dia a dia, né? E a nossa casa é esse lugar onde passamos uma boa parte do tempo, onde a gente passa, saímos do trabalho, voltamos para casa, onde dormimos, tomamos nosso banho. Então, a gente precisa sim de um ambiente com um bom design, com uma boa qualidade, com bons produtos, né? E seja um lugar agradável. Então, isso aqui, para completar o que a gente conversou na aula passada. E essa qualidade está ligada aí ao conforto visual, mental que precisamos, né? Então, para manter essa qualidade, precisamos aí de composições interessantes, de layouts bem organizados, né? Layouts são as organizações dos móveis, onde eu vou colocar o sofá, onde eu vou colocar a poltrona. Eu preciso estar com isso tudo bem organizado, com uma boa circulação, para eu não impedir ali a passagem de um lugar para o outro. Isso sim é um bom layout. E isso precisa estar colocado aí de forma inteligente, né? Com composições de cores que também afetam nossas emoções. Às vezes a gente pinta um espaço de uma cor e acha que está bonito, está super legal, mas aquela cor está influenciando na nossa vida, né? No que a gente está sentindo, nas nossas emoções. E isso também a gente vai começar a colocar aí no nosso curso, tá? Então, uma pintura não impede de eu escolher uma cor interessante, uma cor que vai me favorecer, tá? Então, não tem questão de custo aqui na pintura. Uma pintura amarela ou uma pintura azul vai acabar custando a mesma coisa. Então, é só uma questão de escolher bem aí a cor, tá? Isso a gente vai falar de cores mais para frente em uma outra cor. A iluminação. A iluminação também é um ponto muito importante, muito interessante, que influencia demais aí a atmosfera, o ambiente que a gente está vivendo, né? Então, ele proporciona aí um espaço mais aconchegante, um espaço mais focado no trabalho. Depende do que você está querendo. Eu posso trabalhar um espaço mais aconchegante na minha sala de estar, na minha sala de jantar. Já no meu espaço de trabalho, eu preciso de um lugar um pouco mais iluminado, um pouco mais de foco, porque é um lugar muito aconchegante no lugar de trabalho, com uma iluminação muito baixa, muito fraca. Eu já não tenho o mesmo ânimo de trabalho, né? Então, eu preciso escolher bem aí a iluminação. Então, a iluminação vai fazer muita diferença aí no nosso projeto, tá? E, às vezes, uma troca de lâmpada já muda aí toda a atmosfera, todo o ambiente, todo o clima, né? Do seu espaço. Eu vou falar disso, vou dar só uma pincelada aqui. Às vezes, a gente tem uma sala de estar que está muito iluminada, muito clara, com uma luz branca. E a gente troca por uma luz um pouco mais fraca, um pouco mais amarelada. Ela traz um aconchego para o seu espaço e aí você passa a observar e passa a viver diferente aquele lugar, tá? Mas isso também é um tema que a gente vai se aprofundar mais para frente. Ambientes que necessitam aí de memórias, né? De identidades. Então, eu posso trazer essa identidade, posso trazer essa memória através de galerias de quadros, através de galeria de fotos, fotos de família. Então, são coisas que eu posso agregar aí na minha decoração. E o custo disso é igual um custo de um outro quadro qualquer, de uma outra fotografia qualquer, um porta-retrato. Não é que eu estou aqui trazendo nada novo. Um porta-retrato, um quadro, você tem na sua casa, né? Você tem disponível. É só uma questão de saber o que escolher, né? Como dispor, aonde colocar esses quadros ou essas fotografias. A organização espacial, né? Também já falamos um pouquinho agora há pouco. E ela também proporciona aí menos estresse, né? Dentro da rotina do dia a dia. Aquela questão do layout que eu estava falando, do móvel bem disposto, num lugar onde não vai trazer conflito na circulação, um móvel muito grande, muito pesado, né? Então, isso vai trazer aí uma boa fluidez dentro do espaço, tá? Então, essa organização também já não envolve custo, não envolve dinheiro, né? Envolve você saber posicionar aí o seu móvel de forma adequada. Então, você percebeu que não falamos de custo, de produtos. A gente falou aí nem de algum material muito caro, né? Nós falamos de conceitos, tá? Então, a hora que a gente aplica esses conceitos que eu falei dentro do nosso projeto, a gente tem um espaço que eu posso trabalhar sem tanto dinheiro, né? E posso trabalhar escolhendo móveis interessantes com bons designs e que eles tenham o mesmo valor de outros móveis que tem no mercado, tá? Então, é uma questão de você aplicar os conceitos que eu vou te passar dentro do seu orçamento. Então, aí você vai conseguir aí um lugar aconchegante, um lugar bem iluminado, um lugar super agradável, utilizando o mesmo valor que, de repente, você utilizaria numa outra decoração que, de repente, não vai ficar tão agradável, tá? Então, é uma questão de você aplicar os conceitos que a gente vai falar daqui pra frente. Nos vemos lá na próxima aula. Tchau. Tchau.